Estamos aqui com o grande Cesar of Fear Time, Fran Searton Games. E aí, pessoas? E aí, galera? Estamos também com o grande Hanks. E aí, pessoal? E também com a Indira. E aí, pessoal? Ah, não, não, não. Fizeram fogueira aí. E aí, pessoal? Aqui, ó. Ah, ah, não, para, desiste, vai, tem fogueira dentro. Peguei. Nossa, lançaram uma de pedra aqui. Nossa, para de matar madeira viva, gente, vocês são doidos? Meu Deus, você colocou madeira... Que horror, Hank. Não fui eu. Também estamos com a Fran aqui, tá? A Fran está muda, mas ela está aqui. Ah, não. Foi no Cesar. Descobrimos quem foi, né? Não. O Cesar da... Olha aonde vira assim, eu já sei que foi. Preparados? Estamos, capitão. Ah... Quem está faltando aqui, gente? Um, dois, três, quatro. Está faltando alguém aqui com a gente. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fechou. Eu sou aqueles caras que só vão embora. Cadê o negócio de bater? Cadê o chapéuzinho, gente? Negócio de bater? Não, gente. Eu falei para vocês fazer lança cada um, né? Nossa, está meio escuro, né? Para lutar com ele. Aqui, ó. Nossa, já apareceu? Como assim? Já, porque o Bruno já puxou. Ah, eu sou assim, eu só vou. Ó, quem quiser capacete tem aqui, ó. Eu quero. Cada um pega dois só, tá? Vou dar o primeiro hit. Ah! Ai, ai, caralho. Nossa, minha mochila vai pegar fogo. Olha o palavrão. Não. Minha mochila vai pegar fogo. Tem capacete ali, gente, ó. Quem quiser, tá? Mata a rena, mata a rena. Não. Mata a rena. Não, mata a rena. E evita de trazer ele para a luz aqui, tá? Para a luz, não. Para o negócio aqui. Eu corri para a luz. Isso, Hanks. Aproveitou a hora certa. Tá, tem capacete. Ó, mochila daqui perto vão acabar pegando fogo. Tem capacete, gente, aí, ó. Quem quiser, ó. Não esqueça do capacete. Que irritado. Que irritado. Mas por que vocês estão sem mochila se vocês estão com capacete? É, eu não sei também. Eu acho que é. Ah, eu tô com armadura. É o medo. Ah, tá. Ah. Nossa senhora. Olha. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Nossa, não dá. Chegou bem perto dele. Ah, que ótimo. Eu fui bem na hora da... Cadê a curinha? Cadê a curinha? Vem comigo aqui, ó. Todo mundo aqui, rapidinho. Um, dois e... Aí no fogo. Não, não. Ele faz isso no meio do fogo. Eu? Ah, gente. Calma aí. Quem quer cura? Eu. Todo mundo é comigo aqui, ó. Não, não bate nele. Não bate nele. Não bate nele. Vem comigo aqui. A mimir. A mimir. A mimir. A mimir. Cuenta todo mundo. E quem... Não. Duas pessoas de Abigail, ninguém chama Abigail. Não pode. Elas matam a Rena. Elas matam a Rena. Bati. Tá, então. Tá bom. Nossa, as árvores tudo queimadas já. Cuidado com as mochilas. Então, eu levei... Eu levei a minha mochila muito pra longe. Muito mesmo. Ai. Nossa, foi me pegando. Nossa. Gente, agora ele vai chamar o Klaus... Os Krampus? Chamar o Krampus, hein? Ninguém ataca ele. Ninguém ataca ele, hein? Cadê a Klaus? A mimir. A mimir. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ó, sem delay é muito bom. Eu consegui fazer o que eu quero. Olha as alminhas. Imagina se é uma Krampus aqui. Alguém quer vida? Já vi isso aí. Ô, César, pega um capacete, César. Tá sem capacete, César. Eu tenho que ficar desbabado, César. Eu preciso. Peraí. Tô com 27. Ninguém ataca ele, vem perto de mim, todo mundo. Aí. Todo mundo nele agora. Tem que ser todo mundo junto, gente. Mais uma... Queda negra. É bagunça que eu gosto mesmo. Isso mesmo, é bagunça que eu gosto. É, eu não tenho mais nada além de uma Dark Zone. É o que? Eu tô com uma lança normal, por exemplo. É, eu tô com uma lança normal também. Gente, vai lança normal. Não. Não tinha cota pra fazer lança. Ó. Ó. Ai, ai. Não. Congelou, 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 congelou. Ah, congelou. Vinte e sete. É, trinta e cinco de vida. Trinta e cinco de vida. Tô sem alma. Nunca preso. O fogo. Agora, hein. Ataca a Rena. Ataca ele. Não a Rena. Não. Não. Faz sentido. Agora... Estou no F aí. Ela virou pra Rena quando ele desceu. Gente. Agora eu vou embora. Vamos. Agora desloga. Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria matar a Rena pra... Tem um... Ah, congelada. Ai. Congelada. Ai, que hit. Que hit. Ai, vai, vai. Ai, ai, ai. Ai, não. Vinte e dois. Não, Cesar. Por que você tá com o machado, Cesar? Eu acho que é o que ele tem. Ele não tem o Alken Game. Eu disse que eu tô sem nada. É o que ele tem pro mundo. Isso, gente. Isso, isso. Nossa, eu vou comer a balinha agora. Tá com três e pouco, hein. Ih, eu vou morrer. Eu vou morrer. Vai, amada. Tô com 20. Tio, sou eu. Tô com 20. Ah, morri primeiro que todo mundo. Nossa, Bruno. Que horror. Acho que eu tava sem capacete. Vai, não. Vai pro chão. Vai, me cura. Minha própria alma, me cura. Não traz espaçamento de mim, não, gente. Vocês são doidos. O Bernie tá ali, já. Morcego. Vamos lá, morcego. Vai lá. Gente, não trai pra quem acabou de reviver, não. Morcego aqui, Bruno. Ó a alma. Tá, pode fazer. Ó a alma do morcego. Gente, o Bernie vai tankar ele. Relaxe. Gente, cês tão ensinando a minha coisa aqui, gente. Cês tão literalmente em cima das minhas coisas. O bichinho. Quem que abriu essa cavana aqui? Pássaro, pássaro aqui, ó. Um. Um. Quem quer vida? Vem aqui, vem aqui. Quem quer vida? Ai. Dez. O Klaus que abriu. Ele abriu pisando. Alma, conserto. Vai dar, vai dar bom. Vai dar bom. Ai, ai. Uma alma aqui, ó. Alma aqui, Bruno. Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Ah, tá mortego. Poxa. Eu tô sem arma. Ufa, graças a Deus. Tá aqui, Bruno. Acaba de rolar o TT agora. Acaba de rolar o TT agora. Acaba de rolar o TT agora. Não. 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 Ah. Cadê o Bernie? Eu consegui pular, hein. Droga. O Bernie morreu? Eu vou morrer. Se o Bernie morrer, eu vou morrer. Ah, achei, achei minha... O Terror Break tá atrás de mim, gente. Que bagunça boa, gente. Assim que eu gosto. Foi bom enquanto durou. Aqui, eu tenho uma alma aqui. Corre perto de mim. Corre perto de mim todo mundo. Rápido, rápido. É. Eu vou, eu vou, eu vou abraçar o Klaus e morrer junto. Deixa eu ver quanto que ele tá. Tá com mil, gente. Só focar em cima dele. Eu vou... 700, 600. Nossa, eu vou... Não, congelei. Congelei. Mas ele vai cair já. Agora, só tanca. Só tanca. Não parem. Eu vou bater. Eu vou bater. Eu tô viva. Quem quer vida? Vem aqui. Quem quer vida? Vem aqui. Eu. Eu. Só vem. Só vem. Só vem. Eu preciso cozinhar uma carne. Eu tô morrendo de fome. Como é possível isso? Nossa. Só eu e o Flancierto morremos? Eu... Ih, tá tirando o cachorro. Não. Sem condições. Sem condições por isso daí. Ó, quem que... Eu posso reviver alguém aí? O Flancierto. Posso reviver alguém? Eu já revivi. Não, não. Tô vendo uma... Tô vendo uma... Tô vendo um fantasma. Meio abrigaio, né? E não é abrigaio. Ah, era quem? Ah, eu que fui recar. Claro. Olha, tem a gente com balinha. Tinha. Oh, eu comi o balinha. A balinha. Alguém pegou minha thermal stone só pra viver, tá? Alguém tá com duas thermal stone aí no inventar. Eu... Eu tô, eu tô. Toma. Eu tava com três, na verdade. Eu dei madeira pra alguém que passou. Eu ia tacar na fogueira? Alguém passou? E eu fiquei... Entreguei a madeira. Não sei, deve ser. Eu tô com um monte aqui. Taca na fogueira. Taca na fogueira. Eu acendo. Posso acender também? Mano, eu... Eu revivi uma pessoa. A minha sanidade foi por 80 e os bichos ainda estavam atrás de mim. O pessoal tá meio quieto na live. O que vocês acharam da luta aí, pessoal? Foi divertida, não foi? Você tá dormindo aqui no caminho? Mata ela também, gente. Ó, só fica aqui que eu revivi. Ó, fica todo mundo junto que eu taco vida em vocês, tá? Não se mexam, tá? Ó. Ah, foi divertido, né? Foi, eu nem acredito. Eu nem sei. Quem que tava batendo junto comigo no final? Eu bati, eu também. Eu... Eu tava bom. No final. Assim que eu gosto, entendeu? Assim que eu gosto. Difícil mesmo. Não, o que acontece? Eu coloquei esse negócio de volta lá na fechadura. Sai de novo. Estava prevendo, prendendo a respiração, ó. Essa daqui nem é a do Klaus. Essa daqui é a outra. O pessoal tava quieto. O Klaus tá comigo. O pessoal tava quieto porque... Tava tenso o negócio. Ah, agora tu não para, mano. Quem que é vida? Quem que é vida? Olha a vida. Agora eu sei que nunca vou matar ele. Não, é que a gente não tava com uma arma boa, tá? A gente tava... Todo mundo zoado. Eu quis fazer de propósito zoado mesmo. Tipo assim... Rambete seria muito melhor, tá? Eu gosto do Klaus, assim, e o Andre, o Andre, não. O Leandro Gomes gosto do Klaus, tá? Vou pegar aqui. Cada um pega um só, tá? Nada de trollzinho, não, tá? Apeguei dois. Cada um pega um. E vem aqui. Vem aqui, ó... Vamos abrir aqui, ó... Não, não... Não fala não. Vem aqui. Abre aqui, ó... Pode abrir. Olha o meu presente. Vou colocar aqui no chão para bebê em bloir aqui. E espera um pouquinho que eu vou agradecer o follow Eu peguei o legal Pegou o legal Muito obrigado você, Atrofone Pelo follow Seja bem-vindo à live do Bruno System e seus amiguinhos É, quem que é? É o Francierto Pode ir, Francierto Nossa, veio o ovo Calma aí, gente, era pra esperar Eu tava agradecendo o follow Vai, Hanks, pode ir, Hanks Ah, o meu é encheio de árvore Ah, que bonitinho Aqui, ó Pegamos um enfeitinho bonitinho Ó, vem um ovo Eu não tinha visto o do Klaus ainda Queen veio junto, rapaz Esse aqui é do Krampus, né? É É do Krampus ou do Klaus? Do Krampus, eu acho E aí, pessoal do chat, Krampus ou Klaus? Esse aqui é do Krampus, olha no chão Faltou o quê? Do Cesar? Verdade O Cesar ganhou um revive Hum, ironia Tá, é minha vez, então Vamos abrir esse aqui Eu nem vi o que é Revive Quer dizer alguma coisa? Sei lá Ah, leite Ah, o do especial de Natal Fazer sorvete Nossa, mas esse lote Eu vou queimar baú Eu vou queimar baú Esse lote não veio Krampus, sabe? Mas o presente do Francherton veio muito bom Eu vou queimar Eu vou queimar Eu vou queimar